A Série 10 foi uma linha de picapes da Chevrolet, que surgiu inicialmente em 1964, para substituir a antiga linha de picapes denominada Chevrolet Brasil. E hoje, você vai descobrir toda a sua história, desde os modelos com cabine dupla e veraneio, até as versões especiais que talvez você não conheça. Além disso, também vai ficar bem informado com detalhes de consumo, potência, torque e muito mais. Com desenho exclusivo para o Brasil, esta nova picape, trazia um designer que seguia a tendência da época, composto por linhas retas e cantos levemente arredondados. Além disso, também vinha acompanhado pela pintura em dois tons, estilo saia e blusa. Na sua dianteira, o principal destaque ficava por conta, do capô em formato de cunha, e pela grade, pintada na cor branca, que vinha acompanhada com faróis duplos, e com o nome Chevrolet ao centro. Já as luzes de direção, recebiam um desenho retangular, e ficavam localizados entre a grade e o para-choque, este último que assim como a grade, também vinha pintado na cor branca. A sua lateral, recebia um vinco, ligando o desenho do capô até a traseira. Já as rodas, eram acompanhadas por calotas cromadas. Na sua traseira, o principal destaque ficava por conta, das lanternas com desenho retangular com cantos arredondados, e pelo para-choque duplo, sendo um em cada lado. Outro destaque que vale a pena se observar, era o logo, com a inscrição Chevrolet, estampado na tampa da carroceria. Já o seu interior, era bem amplo, graças ao banco interiço, que podia levar até três pessoas com um relativo conforto. Na sua cabine, havia duas curiosidades bastante interessantes a se observar. A primeira, ficava por conta da alavanca de marchas, montada na coluna de direção. Já a segunda curiosidade, ficava por conta da localização do freio de mão, que fica embaixo da coluna de direção, no lado esquerdo e em sentido horizontal. Já a sua ventilação interna, era perfeita, graças aos enormes quebra-ventos, e pelas saídas de ar, localizadas embaixo do painel, excelente para a ventilação dos pés. Já o seu painel, recebia um desenho simples, e oferecia apenas o essencial como, porta-luvas, cinzeiro, e um espaço dedicado para o rádio. Enquanto o painel de instrumentos, era bastante completo com indicadores de temperatura, amperímetro, velocímetro em formato de transferidor de 180 graus, pressão de óleo, e nível de combustível. O seu motor era o já conhecido 261 de 4.3 litros, também conhecido como Chevrolet Brasil. Este motor tinha a potência de 151 cavalos e 32 kg de torque, o que era o bastante para empurrar os 1.570 kg da picape com bastante tranquilidade. A C-14, foi projetada inicialmente para ser um veículo para o trabalho pesado, mas graças à sua suspensão independente na dianteira, que tinha a função de copiar as irregularidades do piso, transmitia assim um rodar macio para a cabine e seus ocupantes. Já na traseira, recebia o clássico eixo rígido com feixe de molas, que era o suficiente para sustentar os 750 kg de carga máxima em sua caçamba. Com todos esses atributos a picape da Chevrolet, podia ser um veículo multiuso, tanto para o trabalho pesado quanto para os passeios nos finais de semana. E você? Tem alguma lembrança com uma picape? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. A picape C14, era vendida em 4 versões. A C-1403, picape sem caçamba. A C-1404, picape com chassi e carroceria curta. A C-1505, picape com carroceria e chassi longo. E C-1414, picape cabine dupla, que podia levar até 6 pessoas, mas com apenas duas portas, o que dificultava o acesso dos passageiros para o banco traseiro. Ainda nesse mesmo ano, surgia a C-1416, para brigar de frente com a Rural Willis. Este novo SUV, trazia um visual elegante e moderno com destaque para o amplo espaço interno, e capacidade para levar até 9 passageiros. A C-1416, vinha com carroceria de quatro portas, algo inédito nesse segmento, o que facilitava no acesso para o interior do veículo, já que a sua principal concorrente na época, no caso a Rural da Willis, só vinha com duas portas. A sua suspensão traseira, assim como na dianteira também era composta por molas helicoidais, ao invés de feixe de molas como na picape, o que privilegiava em mais conforto para todos os ocupantes. Outro destaque bastante elogiado, era o seu espaçoso porta-malas, com capacidade de 1.607 litros, mas caso fosse preciso levar mais bagagens ou até mesmo objetos maiores, ainda tinha a opção de rebater os bancos traseiros, ampliando ainda mais a sua capacidade. Todas essas qualidades, foram o bastante para fazer dela, um enorme sucesso, onde inclusive foi bastante utilizada como viatura policial, e ambulância. E se você estiver gostando deste tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Em 1967, a linha de picapes passou a receber uma série de melhorias. Na sua dianteira, passou a receber nova grade com desenho mais limpo, além disso, os quatro faróis davam lugar a dois maiores. No seu interior, as picapes passavam a ter câmbio com três marchas sincronizadas, e o painel de instrumentos, recebiam um novo desenho, agora em formato circular, porém, o modelo anterior era mais completo em termos de informações. E para você, qual painel era mais bonito, o circular ou o anterior? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Já na parte mecânica, o motor foi recalibrado, para render a potência de 149 cavalos, e o alternador, que passou a ser equipado no lugar do dínamo. Já a C14-16, sofreu poucas alterações no seu visual, como a grade que manteve os faróis duplos, mas recebeu frisos mais finos e cromados. Em 1969, a C14-16 passava a se chamar veraneio, e além disso também era oferecido o seu modelo luxo, que trazia teto de vinil, faixas adesivas nas laterais, garras nos para-choques, luz de ré, além de encosto reclinável, e diversos itens de conforto no interior. Em 1971, a veraneio passa a receber uma nova frente, agora com apenas dois faróis e grade cromada, composta por três frisos horizontais, com o logotipo no centro. Nesse mesmo ano, todos os utilitários passavam a receber a opção de direção hidráulica. Já, em 1974, as picapes C14 e a C15 passaram a se chamar C10. Em resposta para a crise do petróleo, onde várias empresas estavam buscando soluções para a economia de combustível de seus veículos, em 1976 a Chevrolet trazia para o mercado, a Chevy 4, uma C10 com motor de 2.5 litros e 4 cilindros do Opala, que rendia 90 cavalos, o que era muito pouco para o peso e porte da picape. A solução foi adotar um novo câmbio, agora com quatro marchas no assoário. Este modelo era, na verdade, uma versão de entrada bastante básica que perdia itens cromados e calotas. Na sua dianteira recebia nova grade com apenas três vincos e para-choques pintados na cor branca. Já o para-choque traseiro deixava de ser duplo e passava a ser em uma única peça. As rodas passavam a ser menores e mais largas. Já em 1977, era lançada a versão luxuosa Chevy SL, com bancos individuais, painel e laterais de portos da Veraneio Luxo, roda aro 15 com calotas sobre aro, faixas laterais, espelhos do Opala e opção de câmbio de quatro marchas, para as versões 6 cilindros. Em 1979, a série 10 passa a receber uma série de melhorias no seu visual como capô com vincos mais profundos, a grade ganhou um novo desenho e passou a ser de plástico. Já no seu interior, o painel também recebeu melhorias como revestimento em plástico e nova instrumentação. Já na parte da segurança, os seus freios passaram a ser a disco na dianteira, e com tambores mais largos na traseira. Ainda nesse ano, surgia a D10, diesel, com motor Pekins de 3.9 litros, com 77 cavalos e 30 quilos de torque a apenas 1500 RPM. Para uma picape, receber este tipo de motor a diesel, ela deve ter capacidade de carga mínima de uma tonelada. Já esta nova picape da Chevrolet teve que reforçar as longarinas e a suspensão, para assim poder receber este tipo de combustível. A D10, assim que surgiu fez bastante sucesso, devido a vários fatores, e entre eles estavam a sua capacidade para levar mais carga, a potência, o torque, e a economia gerada tanto pelo baixo preço do combustível quanto pela economia de combustível. Depois, do surgimento da D10, já no ano seguinte, em 1980, era a vez da A10, com motor de 4 cilindros com 90 cavalos vindo do Opala. A partir de 1981, todos os motores de 4.3 litros, foram substituídos pelo 4.1 litros também de 6 cilindros do Opala, e passaram a ter opções tanto a gasolina como a álcool, e ambos com potência de 132 cavalos. Em 1983, a versão luxo dos picapes, passam a receber pintura estilo saia e blusa, grade dianteira com filetes prateados e galotas do modelo C10, SL. Já no seu interior, passa a receber novo acabamento e revestimento interno, e painel de instrumentos mais completo. A partir de 1985, a Série 10, deu lugar para a Série 20, onde os novos veículos passaram a se chamar A20, C20D20, já a Veraneio seguiu sem alterações até 1988, onde foi substituída pela nova Veraneio, com visual semelhante aos da Série 20. E você, já teve alguns destes veículos? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Ah, e aproveite para ver a história completa da D20, para descobrir todas as suas versões especiais, inclusive a rara versão 4x4, desconhecida pela maioria dos brasileiros.